Olá pessoal, Vox Maru aqui. Então galera, estamos aqui no GTA V Online e novamente com o Guilherme. Fala aí Guilherme. Fala aí galera, beleza? E vamos lá cara, já tô de Entity aqui nessa corrida. Foi com o Zentorno. E tá recomendando Ladder ali o cara, né? Mas nós é do contra. Como nós é a vida louca, né? Vamos lá, deixa eu ficar pronto aqui. Eu acho que eu tô mais atrasado aqui do negócio. Vamos ver os... O Guilherme tá de Mastercheat. Só os caras não iniciaram. Espera essa boa vontade desses caras aí. Olha aqui isso, os caras mostram o dedo do meio. É, o MC Racionais aí. Bora lá, já tô aqui com o meu carro cor de bosta. Esse cara tá buzinando aí já. É ponto a ponto? É. Vamos ver aqui como é que eu saio nisso. Vamos ver se eu pego o boost. Ah, não peguei, velho. Nossa, eu nunca pego, velho. Não é ponto a ponto não, é em volta não. Ah, em volta mesmo. Ah, eu tô vendo ali. É em volta, caraca. Filha da puta, quase me rodou. O que aconteceu? Eu sou amarelo. Ah, amarelo também na frente. Opa, 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 opa. Carro no freio, caramba. Nossa, se liga na rampa, tem aqui. Tô em terceiro. Vai, gente, corre, meu jovem. Nossa, velho, que isso. Eita, caralho. Ah, já perdi a rampa, já. Eu tô vendo que as trações são difíceis pra porra, né. Eita, caí. Nossa, meu carro saiu burrando. Hum, velho, não vou pegar contra de passar disso, não. Nem precisa pegar nitro, aí. Só acelerar de boa. É que eu fiquei muito perto também demais, não deu. Aí, eu consegui. Ah, caí, velho. De novo. Caramba. Sou muito ruim nessas rampas. Será que não dá pra ir por baixo, não? Dá. Vou roubar. Vou roubar mesmo. Aí, passei, passei. Foi por cima, vamos por cima mesmo. Sai daqui, cara. Eu vou te derrubar, velho. Sai daí. Filha da puta, sai. Me derrubou. Ah, vou por baixo, velho. Foda-se. Vamos ver se dá, né, pra ir por baixo. Eu acho que dá. Quase que explodiu. Porque o checkpoint acha que não tá no alto. Tá no chão. Tá no chão, né. Se tiver, é GG. Só precisa achar onde que é, né. O cara me atrapalhou, velho. Filha da puta. Ah, velho. Vai tomar no cu. Perdi, não tem... Subi errado aqui. O cara parou ali, parece? Não tá correndo, não tá dando conta de passar. Os caras não são um pro. Aí, pela primeira vez já passou. Ele tá lá na frente. É só eu que toquei atrás de burro, meu. Eu tô, acho que fazendo a segunda volta aqui, já. Agora que eu tô saindo desse negócio, vai ter que eu sou ruim. Nossa, velho. Que voo que é esse, cara? Caiu um trisquinho errado. Consegui passar. Aí. O carro tá igual... Sei lá o que no chão. Viu, Alex? O check point tá no chão, eu acho. É, eu peguei. Tô aqui na frente. Agora eu tô acontecendo o carinho. O carinho tá bem ruim. Nossa, ainda tem aqui os negócios de explodir, velho. Tem. Tem nitro aí também. Eu tô... Peguei um negócio aqui de explodir. Nossa, terminei já. Não, o carinho tenta me explodir aqui. Vem, vem, chegada. Ah, trouxa. Passei, passei feio. Com certeza que eu tava afim de me explodir. Ficou meio que virado de lado ali, esperando. Nossa, seu carro tá tudo destruído. Ah, você já tá assistindo? Tô. Terminei já. Terminei, rapaz. Demorei demais, tá? É só uma volta, só. Esqueci de colocar... Ah, cara, tentando explodir. Mira pra trás e buzina. Eu já joguei só pra jogar aqui mesmo. Na frente. Ele não vai acertar em mim, não. Eu acho. Ai, 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 ai. Acho que só se tiver uma subida. É... Ai, acabou. Ah, deu inicio, caceta. Tá bom. Foi boa a corrida. Apesar de eu ter ido muito ruim ali. Ganhei 3820. Ganhei 500 e pouco. Como sempre, esse troço é foda. Nesse, tira a máscara da gente. Nem adianta. Então, é isso aí, cara. Deixa eu dar um gostei aqui. E, galera, se vocês também puderem deixar um gostei, um favorito, eu agradeço. Aí, muito obrigado, Guilherme, por mais uma corrida aqui de GTA. Eu que agradeço, mano. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Um abraço. Falou. E... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.